Minha musa, estrela guia, eu quero amar você Lua cheia de mistérios, não consigo entender Mergulhei na harmonia, cantei outra canção Só pra ter você comigo em qualquer estação Quero ler seu pensamento, decifrar seu coração Caminhando contra o vento, ou sua direção Lê, 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 ô, onde está você? Lê, 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 ô, vou te procurar Lê, 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 ô, vem ficar comigo e se apaixonar Lê, 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 ô, onde está você? Lê, 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 ô, vou te procurar Lê, 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 ô, vem ficar comigo e se apaixonar É linda essa música Ninguém lembra, né? Mergulhei na harmonia, né?